Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje são 31 dias do mês de agosto de 2021 e nós estamos aqui novamente para conversarmos sobre o campo e as práticas integrativas e complementares. Hoje é o nosso 19º encontro, nós começamos essa rodada no dia 27 de abril e estamos levando ao canal do YouTube Campos de Ressonância by Marley Hanau, exceto o encontro da semana passada, o 18º, em que ocorreram relatos de experiências e para a proteção das pessoas nós não publicamos aquilo que foi comentado no encontro. Hoje nós estaremos então com a Aline Veloso, a Aline é bióloga e fez o seu mestrado no curso de qualidade ambiental da Universidade Federal de Uberlândia e a vertente terapêutica surgiu nesse meio de caminho, o que eu acho excelente, porque as pessoas jovens já desconfiando que o mecanicismo não seria o caminho melhor, e a Aline é reikiana e agora já completando a sua formação no Mindfulness. E ela vai estar conosco então falando sobre essa terapia e esteja à vontade, Aline, bem-vinda, estamos todos aqui para te ouvir. Bom pessoal, boa noite, agradeço aí toda a generosidade da Marley, todo esse acolhimento, e agradeço ao tempo e interesse de vocês em estar aqui me ouvindo por humorinha, e espero que aquilo que foi dito e trazido contribua de alguma forma com o florescimento de todos nós. Então eu já vou iniciar aqui trazendo uma apresentação, para elucidar um pouco tudo que a gente for conversando. Todos veem bem aí? Ok, então, fazendo uma breve introdução, né? A minha formação enquanto bióloga, porque desde sempre eu tive uma afeição, um carinho, um interesse muito grande pelo ambiente natural, porque até então eu interpretava como natureza aquilo que era externo a mim, né? Então eu não entendia que eu era parte desse grande organismo chamado Terra. Então eu não conseguia também, num primeiro momento, entrar em contato e compreender um pouco mais da minha própria natureza interior. Então depois, mesmo buscando a minha formação, fazendo o meu mestrado, por mais nova que eu pareça ser, mas eu sinto que eu tenho um espírito bem velho, eu senti a necessidade muito grande de buscar alguma coisa além disso, né? De conhecer um pouco o meu funcionamento interno, de conseguir, de alguma forma, encontrar ferramentas que me ajudassem a aliviar um pouco o meu sofrimento, as minhas angústias, né? Trazer mais entendimento para o meu caminhar pessoal. E aí, por causa disso, eu já fui sentindo toda aquela atração, aquele interesse em conhecer as práticas integrativas, em entender esse universo cósmico, entender um pouco mais como que a energia atuava, né? E daí veio a descoberta das práticas meditativas, mas num primeiro momento como uma necessidade, né? Eu não sei se vocês partilham desse meu sentimento, mas tudo de novo chegou por uma necessidade, por ver que eu estava somatizando muitas questões pessoais, por ver que eu não estava conseguindo ter resoluções e entendimento dos conflitos e dos desafios que eu tinha que enfrentar na minha vida, e sem ter um norte. Eu acho que, antes de mais nada, era a necessidade de encontrar um norte, um propósito, um entendimento de algo que eu realmente pudesse fazer e que me trouxesse felicidade, que eu me sentisse feliz, que eu sentisse que eu estava fazendo bem, né? Que eu não estivesse, de certo modo, gerando mais capital para alguém, ou então contribuindo com a lenta, gradual e quase irreversível degradação ambiental. Então, todos esses fatores, de alguma forma, somatizaram eu buscar pelo mindfulness, num primeiro momento que eu conheci apenas como meditação, então eu comecei a encontrar alguns grupos espiritualistas, muitas vezes vinculados a práticas religiosas, né? E desde sempre eu não entendia o que era meditação, eu não conseguia conceitualizar. Então, no começo, eu ainda achava que meditação, mesmo praticando, era ausência de pensamento, e que eu, de alguma forma, estava sucumbindo, né? Toda essa atividade, essa bagagem mental que me assediava o tempo inteiro, né? Que me adoecia a todo instante. Então, eu fui para as práticas focadas, né? Em elementos externos, meditações guiadas, perspectivas religiosas, até que descobri alguns colegas que estavam fazendo essa formação, né? A formação que eu faço hoje, eu estou na iminência de concluir ela, e eu estou nos meus últimos meses de formação, depois de dois anos já, que é do Kindness, Mindfulness Integral e Harmonia Emocional. Então, é uma formação que busca estabelecer, além da prática, do desenvolvimento, de virtudes e potenciais, né? Então, eu trouxe para vocês hoje o tema Mindfulness e Harmonia Emocional, mas por trás disso, né? Eu vou trazer o Kindness e ajudar vocês a ter um pouco de entendimento, pelo menos para aqueles que ainda não conhecem um tema que hoje foi, de certo modo, tão banalizado, né? Então, hoje, qualquer pessoa que faz um cursinho breve, que não tem prática, tem falado sobre o Mindfulness. E aí, o que a gente vê também por trás disso é um grande número de trabalhos científicos validando esses aspectos, esses conceitos, e quanto isso tem reverberado também no nosso corpo biológico. Então, as mudanças que essa prática, de certo modo, simples, mas muito desafiadora, tem gerado a transformação no nosso organismo. Então, essa formação, ela se dá pelo Instituto de Ciências Contemplativas, foi fundado pelo Lama de Milau. Então, contando aí com uma equipe que vai de, desde neurocientistas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, que trazem todas as vertentes e todos os olhares ao qual a gente pode acolher e entender o que é esse Mindfulness, como que a gente pode empregar ele na nossa vida e como ele realmente pode transformar a nossa vida, as nossas relações e a forma como a gente percebe e se relaciona com o mundo, tá? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês me perdoem, eu sou meio matraca, eu falo rápido, acho que aprendi isso nas defesas de trabalho, de mestrado, que a gente tinha um tempo muito curto, falava muito rápido, e aí às vezes perguntam, né, você pratica mais? E eu penso, eu tenho que praticar mais, pra ter mais calma na expressão também. Então, trazendo essa fala, né, do Andrew Barry, pode ser que quando não soubermos mais que fazer, tenhamos chegado ao nosso verdadeiro trabalho e que quando não soubermos mais que caminho tomar, tenhamos começado a nossa verdadeira jornada, né? Às vezes é no momento de mais confusão, de pouca lucidez, que a gente descobre essas ferramentas tão funcionais e tão práticas que podem reverter esse cenário, trazer lucidez, trazer calma, tranquilidade, paz e equilíbrio, né? Então, agora, pra gente iniciar, eu acho que nada melhor do que a gente vivenciar alguns instantes, né? A partir dessa perspectiva, dessa formação, alguns minutos de contemplação. Então, a gente tá mergulhando aqui no universo da ciência contemplativa, no universo da nossa mente, né, trabalhando um pouco mais essa expansão da nossa autoconsciência. Então, por um instante, eu convido vocês a contemplarem essa imagem, né, contemplarem esse cenário. E a perceber como os aspectos que envolvem esse ambiente, eles, de alguma forma, reverberam, né? No campo mental, no campo emocional, né? Até no sensorial de vocês. E aí eu vou convidando, gentilmente, cada um no seu tempo, a fechar os olhos. Buscarem uma postura de conforto, acolhendo o seu corpo, onde quer que você esteja. Sentir o acolhimento da superfície da cadeira, da poltrona. E por um instante, observar como você tá respirando. Se é uma respiração longa, curta. Acelerada. Tranquila. Se é uma respiração que parte do estômago, da barriga, ou se ela fica muito centrada no peito. Gentilmente, vá tomando consciência do seu fluxo, da sua respiração. Talvez você se sinta confortável em puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E a cada expiração, vá relaxando o corpo. Deixa o ar. Deixa o ar sair. E o ar que entra, expande, eleva, ganha espaço, energiza. E o ar que sai, vem na forma de soltura, liberação, alívio e relaxamento. Agora eu te convido a repousar a sua atenção na sua testa. No centro aí da sua testa, observe se há alguma tensão, alguma contração muscular. Se houver, relaxe. Relaxe. Solte. Tá sentindo o peso das pálpebras, relaxando a face, as bochechas, o nariz. Observe a mordedura. Se você estiver colocando força, relaxe a boca. Relaxe a mandíbula, a maxila. Deixe que a língua relaxe no interior da boca. e vá estendendo essa consciência de relaxamento para o seu pescoço, para o músculo do trapézio. Vai estendendo esse relaxamento para os ombros, desde que os ombros relaxam, caiam. Vá sentindo a ação da gravidade sobre o seu corpo. Relaxe o peito. Relaxe a barriga. Permita que o estômago expanda e retraia a cada respiração. e vá estendendo essa consciência de relaxamento ao longo de todas as suas costas, sua lombar. Observe se há algum ponto de tensão, algum desconforto. Quando houver apenas solte essa tensão, a dor, a contração, através da respiração. Cada vez mais vá desfrutando de um estado profundo de entrega e relaxamento. Vai relaxando o quadril. A região das pernas que tem contato com a cadeira, com a superfície. Relaxando o músculo da coxa direita. O músculo da coxa esquerda. Como se seus músculos se soltassem. Relaxando os joelhos, a articulação. E estendendo esse relaxamento até a extremidade dos pés. Soltando as pernas, relaxando. Por um instante, repouse nesse estado de profundo relaxamento. E retome a consciência na sua respiração. E analise com gentileza como você está respirando agora. Se tem alguma diferença da sua respiração no começo da meditação e agora. Aos poucos. Cada um no seu tempo. Vai retornando ao ambiente, vai assimilando os sons. abrindo os olhos, com calma, recebendo a luz. Todo mundo bem? Eu gostaria agora de ser interrompida. Eu queria saber quem que percebeu alguma diferença. Quando começou. Não sei não. Solange. Isso que a gente fez agora foi uma prática com consciência sensorial. No primeiro momento. E no segundo momento a gente fez uma prática reflexiva. A gente atua no campo mental. No primeiro momento a gente relaxar é uma prática meditativa. Porque a gente está levando, repousando a nossa consciência nos nossos estímulos sensoriais. A gente poderia focar também nos sons do ambiente. A gente poderia voltar a nossa atenção para as sensações do corpo. Sensações térmicas. E através do sensorial a gente vai observando e percebendo como o nosso corpo está agora. E nem sempre a gente vê. A gente brinca. A gente mora na casa, mas a gente nem sempre percebe o que está em casa ou o que está acontecendo dentro da nossa casa. E aí no segundo momento uma análise. Eu observo e reflito mentalmente. Se houve diferença. O que mudou? Então numa prática curta como essa. Às vezes a gente consegue colher resultados muito profundos. A gente não precisa meditar por horas. Todos os dias. Porque nem todas as pessoas conseguem. Mas pequenos exercícios como esse. É capaz de trazer mais tranquilidade para a gente. Num momento de ansiedade. Num momento de muita agitação. De confusão mental. Então simplesmente onde você estiver. Parar por um instante. Fazer algumas respirações profundas. E tomar consciência de você mesmo. Meta consciência. Eu enquanto observador de mim mesma. E de todos os processos que estão acontecendo comigo. Aline, tem algumas coisas no chat? Tem como eu ver quando eu estou projetando? Não, né? Olha aí embaixo na sua tela. Tem ali o chat. Ah, porque ele está em cima. Alguém falou que acha que dormiu. Vai ver. Muitas pessoas notaram a diferença. Alguém dormiu. Relaxamento. Entende? É muito interessante o dormir, né? Porque talvez numa outra perspectiva a gente ache que é errado. Né? Mas às vezes o que a gente precisa é entender qual que é a necessidade do corpo. E nesse momento a necessidade do seu corpo era descansar. Né? Então a gente vai falar um pouquinho do conceito do kindness, né? Mas a base é a gentileza. É a bondade. Então às vezes a gente pode até ter algumas expectativas. Mas de repente o corpo, na sua sabedoria, sabe melhor do que nós mesmos o que ele precisa. Então que bom que você dormiu. Porque você descansou, né? Foram alguns instantes que você teve de descanso. Então isso é muito legal. Que bom que vocês perceberam, né? Tem algumas pessoas que tem mais dificuldade numa meditação guiada, num momento de centramento, conseguir perceber alguma sutileza de mudança. Mas é porque a gente às vezes tem que olhar para alguns elementos. Talvez se a gente simplesmente deitasse, relaxasse e falasse, não, não fez muita diferença, não mudou muita coisa. Mas o simples fato da gente usar uma âncora ali e observar ela no começo e no final, a gente consegue perceber que houve mudança numa prática que a gente levou dez minutinhos, né? E no kindfulness a gente chama essa prática de aterrissagem, né? É o momento de eu aterrissar. Por quê? A gente tá no nosso batidão, na nossa vida, na correria, a gente tá envolvido com muita atividade. Eu não sei vocês nesse período de pandemia, a quantidade de cursos online, né? Principalmente para informações muito bacanas, gratuitas, acessíveis, dentro de casa. Então me envolvi com tantas coisas, tantos estímulos, que é difícil depois eu conseguir desligar. Então sempre que a gente vai meditar, se indica um relaxamento, que é uma meditação. Mas é um primeiro momento para me centrar em mim mesmo. Eu não tô me observando, eu não tô me percebendo. E se a gente já entra numa prática meditativa direta, né? Talvez a pessoa tem que fazer algum exercício, ela tem que ter uma autocondução, talvez ela tenha mais dificuldade. Então até isso pode ser incorporado nas práticas de vocês. Às vezes um pequeno relaxamento, um momento de gentileza e acolhimento com o seu corpo pode melhorar em muito a sua prática meditativa depois. Ou talvez seja a única coisa que você precise naquele momento, né? E seja o suficiente talvez para você resolver um problema, uma questão que você esteja vivendo agora e você não sabe muito bem o que fazer. E até não ter uma resolução, tá tudo bem nesses momentos, né? A gente não tem que ter resolução para tudo, a gente não tem que dar conta de tudo. E às vezes esse momento de relaxamento vira essa chave, né? Esse entendimento profundo em nós. Então avançando aqui um pouquinho. Opa. Vou ter que mudar vocês de lugar para enxergar. Quando a gente fala desse conceito, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo Mindfulness escrito em tudo quanto é lugar, né? Desde aplicativos, palestras, meditações guiadas. E um termo que aqui no Ocidente a gente associa muito à atenção plena, consciência plena no momento presente, né? Foco atencional. Então trazendo aqui uma definição do John Kabat-Zinn, que é uma referência para a gente na área do Mindfulness, né? Ele traz uma atenção plena enquanto uma consciência. Então atenção plena é a nossa consciência. cultivada através de um foco de atenção prolongado e específico, que é deliberado, voltado para o momento presente e livre de julgamentos. Então o John Kabat-Zinn, ele foi a primeira pessoa a introduzir uma prática milenar, né? Uma prática que data aí há mais de 2.600 anos de conhecimento empírico, baseado nas ciências contemplativas budistas, trouxe e empregou isso na área da saúde, né? Então hoje o Kabat-Zinn, ele é referência por causa dos programas terapêuticos de uso do Mindfulness na redução do estresse, né? No cuidado com a depressão, com a ansiedade. Então ele aplica grupos de tratamento aí de 8 sessões, faz retiros de silêncio e começou a desenvolver pesquisa, né? Ele é em mérito como professor de medicina e ele fundou esses programas e fez esse diálogo. Então foi uma postura assim que a gente fala por ele muito visionária, porque na perspectiva budista, né? De onde derivou essa palavra, né? Da palavra sati, que a gente vai ver aqui embaixo, é entre todo o... Porque hoje se a gente for ver a meditação dentro do budismo, é apenas uma linha do budismo, né? Então a filosofia budista, a psicologia budista, ela é muito mais ampla. Então o Mindfulness propriamente dita é como se fosse uma alíquota que foi tirada do budismo e empregada aqui no Ocidente, introduzido, né? De uma forma prática, fácil, simples, né? Simples sim, fácil não. Não é um método fácil, porque a gente sabe que esse parar, se observar e silenciar é desafiador. Porque a gente tá acostumado com o movimento, com a agitação, com a demanda, né? E muitas vezes a gente até se identifica com esses pensamentos. A gente tem uma dificuldade de se desassociar, né? Daquilo que vai surgindo e emergindo no nosso campo mental, muitas vezes no nosso campo emocional também. Então a gente vai se envolvendo com esses aspectos. E quando o Kabazin, ele traz esse conceito pra gente, ele vem mostrar que é possível sim a gente cultivar um estado de atenção plena, uma atenção focada, né? Um estado de consciência plena. Específico, específico porque é como se fosse uma consciência observando uma outra consciência, né? Então você tá consciente de que você tem que estar consciente, voltado pro momento presente, porque na maior parte do tempo os nossos processos mentais não se dão no agora, estão muito mais envolvidos com questões que foram vividas, com o que a gente viveu hoje no nosso dia, o trabalho, o ambiente familiar, e as questões com as quais a gente se preocupa, ou às vezes a gente tá envolvido com questões futuras, com algo que ainda nem aconteceu. E ele traz essa postura de não julgamento, pra gente não atribuir valor de certo, errado, bom ou ruim. Então essa definição, ela é a mais comum hoje pra gente aqui no Ocidente, mas que ela difere da origem da palavra qual mindfulness foi traduzido. Então a primeira tradução que se teve da palavra sati, da língua Pali, é mindfulness, ela do sati deriva de memória, de lembrar, relembrar, lembrança, trazer a mente, manter consciência de certos fatos específicos, dentre eles a impermanência, partindo de uma perspectiva ética a ser cultivada. Então o que que isso quer dizer? Hoje, se a gente for parar pra ver, tem mais de, nessas últimas duas décadas, tem mais de 40 mil artigos publicados com a temática de mindfulness. E tem surgido também uma questão polêmica, né, quando a gente fala do teor ético de uma prática. Por que que a ética é tão importante? que é algo que não há no conceito do Kabazim, mas apenas no conceito, tá? Quando a gente vai adentrar um pouco o movimento dele, a gente percebe que esse conflito intelectual, ele se deve apenas à parte conceitual. Então quando a gente fala de ética, por exemplo, hoje o mindfulness tem sido usado por atiradores de elite. Então tem sido parte do treinamento de atiradores de elite, para que na hora do treinamento eles tenham mais foco, mais atenção, né, e aí a gente vai ter com certeza um aumento da precisão do tiro. E isso é desprovido de um teor ético. Da mesma forma, às vezes quando esse mindfulness, hoje ele tem sido muito empregado, tanto no ambiente educacional, corporativo e empresarial, então tá muito focado ele também no aumentar a produtividade do meu funcionário, né, reduzir a dispersão, melhorar a memória, e o foco atencional dele naquela atividade que ele tá fazendo naquele momento. Então o mindfulness propriamente dito, ele não necessariamente tá sendo empregado por bem. E é aí que vem essa questão conceitual que a gente aborda muito, discute muito isso na formação, com relação ao termo sati. Porque quando a gente deriva essa palavra da origem budista, a ética tá muito inserida nos ensinamentos de Buda, né, a ética enquanto uma postura de discernimento, onde eu vou discernir se as minhas ações, né, elas vão contribuir para o bem ou não, se elas vão gerar sofrimento ou não. que fala, né, consciência de corpo, fala e mente. Então se a minha fala, ela gera sofrimento, né, eu estou propagando o sofrimento. E se eu estou consciente, a partir do meu discernimento, eu sou capaz de mudar a minha perspectiva, mudar a minha postura com relação a essa fala. Então por mais que hoje a gente tenha essa popularização do Mindfulness no Ocidente, que é algo maravilhoso, algumas questões às vezes podem ser perdidas da gente extrair em muita profundidade, desvincular totalmente uma prática, que hoje esse conhecimento todo ele é desfrutado, a gente bebe do budismo, né. Os conhecimentos mais antigos que se tem hoje, de experiência empírica, né. A gente fala que ciência Mindfulness hoje, ela é feita em primeira pessoa. É você com você mesmo. Aquele momento que você senta, você busca pacificar essa mente agitada, e você começa a se observar. E nesse processo de se observar, você vai entendendo ali como é que o meu corpo reage, quais são os meus gatilhos emocionais, né. Como que eu sinto e manifesto algumas emoções. como que a minha perspectiva de que posição na vida eu observo os eventos externos a mim. Se é possível olhar por outros ângulos, né, buscar outras alternativas. Então tudo isso tá inserido quando a gente traz essa ideia tanto da impermanência e de uma perspectiva ética que é cultivada. Então são valores que a gente cultiva. Então por mais que nesse momento talvez a gente não se sinta é generoso para com o outro, gentil para com o outro. O Mindfulness também nos traz essa possibilidade, né. De cultivar esse estado interno. De cultivar essas virtudes e esses valores, né. De empregar eles na minha vida. Não só pela prática formal, mas também pela prática em formar aquilo que é incorporado nas minhas relações, no meu trabalho, nos meus afazeres domésticos, né. Ao que é a intenção. Que a gente possa também se desvincular um pouco dessa Mindfulness desse Mindfulness que é cultuado que envolve sentar num tapetinho e às vezes assumir uma postura desconfortável, né. Uma postura de rigidez. E muitas vezes a gente vai criando uma resistência. Porque se eu sento ali numa postura onde eu não encosto, onde o meu corpo não está feliz, eu de alguma forma vou criando uma experiência nada positiva e quando eu penso na perspectiva de ir lá fazer uma prática, eu não sinto vontade, eu sinto uma resistência, eu sinto um desconforto, né. Então até isso a gente vai ter que desconstruir no nosso processo de como a gente integra o Mindfulness na nossa vida. E trazendo só mais um aspecto dessa questão do julgamento, né, que o que a Basin traz, quando a gente fala numa perspectiva de não julgamento, é importante também que ela esteja presente em alguns momentos da nossa prática. Então, por exemplo, imagina que vocês tiveram um dia super agitado, né, tá ali pensando, nossa, eu tenho conta pra pagar, eu tenho que terminar esse trabalho, amanhã eu tenho roupa pra lavar, e eu já tenho que organizar as coisas, né, eu tenho uma série de demandas e atividades a serem feitas e eu não sei nem por onde começar. Às vezes a atividade mental é tão intensa que a melhor coisa que a gente pode fazer é não assumir uma postura de julgamento, né. Não é avaliar, eu não tô em condições, eu não tenho clareza mental, eu não tenho uma consciência lúcida no momento pra fazer qualquer tipo de julgamento naquele instante. Às vezes eu preciso realmente é serenizar, é relaxar e pacificar a minha mente. E aí o não julgamento nos ajuda, por exemplo, nesse primeiro momento de relaxamento, onde eu vou tentar não estabelecer diálogos mentais, não me envolver e conversar com aquilo que chega, com os pensamentos que vão emergindo, mas me desconectando deles a partir do momento que eu trago consciência pro meu corpo, consciência pros meus desconfortos, nossa, preciso relaxar o ombro, nossa, eu não percebi que eu tô com a mordida firme, né, que há um ponto de tensão no meu rosto. Talvez eu tô batendo o dedo, né, eu percebo muito isso às vezes, quando eu estou agitada, né, o movimento da perna, que em poucos momentos eu tenho consciência. E aí com esse exercício, isso vai ficando mais nítido, né, então eu consigo ter mais percepção quando alguém próximo a mim tá um pouco agitado, e talvez a minha linguagem, a minha falha, a minha postura não seja o melhor naquele momento frente à condição daquela pessoa. Então, falando isso só pra vocês terem a dimensão, assim, de quantas coisas a gente pode abarcar, né, a gente pode entender, a gente pode olhar quando a gente mergulha nesse universo do mindfulness, né, quando a gente vivencia e coloca essa prática na nossa vida. Então, é um potencial transformador. A gente ouve muito falar aquela questão, né, toda transformação que a gente quer ver no mundo tem que partir de nós, né, porque realmente quando a gente pacifica dentro, quando a gente faz os movimentos dentro, e isso reverbera, reverbera principalmente na nossa fala, no nosso olhar e na forma como a gente se relaciona e acolhe o mundo em torno de nós, né. Então, trazendo um pouquinho na perspectiva, né, do mindfulness, como que esse mindfulness é empregado, então a gente trabalha com as três camadas de consciência, que é a camada do campo sensorial e a camada do campo mental e a camada do campo do espaço natural da mente. E o que que seria isso, né, quando a gente fala de mindfulness na perspectiva do kindness? Quando eu aplico uma consciência plena no meu campo sensorial, né, o meu foco, o meu ponto focal, que o que a base menciona, é os meus sentidos, né. É um exercício fácil, você pode fazer em qualquer lugar, trabalhando, lavando louça, né, percebendo ali o movimento da sua mãe quando você lava um prato, percebendo a sensação, né, da temperatura da água que cai no seu corpo, na fila de um banco, né, eu posso fazer um breve exercício respiratório ali, se eu me percebo ansioso, inquieto, incomodado com o tempo, apressado, né, querendo que as coisas aconteçam logo. Esse mindfulness, essa consciência, quando a gente trabalha no campo mental, então quando a gente fala de campo mental, a gente tá falando de uma reflexão, né, de uma repercepção, uma análise que a gente faz, que nem a gente fez agora com a nossa respiração. Então eu vou pegar um contexto e vou perceber ele por uma outra perspectiva, por exemplo, a ideia da impermanência. A gente sabe que a impermanência é algo que ronda todos os aspectos da nossa natureza. Tudo muda o tempo todo no mundo, né. Então, às vezes, me apegar a essa necessidade que as coisas sejam estáticas me gera sofrimento. Mas quando eu entendo que existe a impermanência e compreendo que ela tá fora do meu alcance e que se eu libero esse apego, né, eu consigo desfrutar de um estado de mais paz, interior e tranquilidade, então eu criei um aspecto de repercepção, né. Eu consigo ver agora essa questão por uma outra perspectiva. Então a gente fala, a gente ampliou o campo, a gente ampliou a consciência pra perceber algo além daquilo que estava na nossa frente, mas que até então a gente não via. E quando a gente fala do campo, né, do espaço, campo do espaço natural da mente, né, que campo é esse? É o campo onde a gente observa, a gente percebe, né. Então, se num primeiro momento, enquanto mindfulness, a gente tá ali trabalhando uma consciência plena, um foco atencional e algo que tá acontecendo, então num outro momento a gente é como um observador, né. É como se um grande oceano da sua consciência apenas presenciasse as ondas de pensamentos que vêm e vão a todo instante, né. E aí que entra essa questão da ciência em primeira pessoa, eu sou o observador. Então, eu não sou os sentimentos, eu não sou os pensamentos. Eles são apenas fatores mentais que surgem, né, a todo instante, de diferentes formas. E eu não preciso me envolver e nem me identificar com eles. Então, eu mantenho um estado de consciência onde eu percebo que eu estou com raiva, né. Tá tudo bem, a raiva tá aqui. Eu observo ela, eu não evito ela. Num segundo momento eu acolho ela e entendo que ela é parte da minha natureza e que todos os seres sentem isso. Talvez tenha um entendimento um pouquinho mais amplo de que se eu entrar em conflito com isso, né. Isso vai me gerar sofrimento e que não vai me levar a lugar algum. Então, eu abraço esse sentimento, eu acolho esse sentimento e percebo que ele se esvai, né. Ele perde a força. Porque tudo aquilo que a gente confronta, enfrenta, se fortalece dentro de nós. Então, nesse momento, a gente é apenas aquele observador, né. É como um céu, claro. E as nuvens são os pensamentos, os sentimentos e os processos mentais que vão surgindo e vão passando. Enquanto eles nos passam, a gente desfruta ali daquele céu, do sol e todos os elementos que acompanham aquele espaço. Mas a gente tá ali apenas percebendo, presenciando. Na formação, o Lama fala muito do suspiro, né. O momento que eu percebo o suspiro. A gente vai... Sabe aquele dia cansado? Você chega em casa exalça. Tipo, você trabalha segunda a sexta. Sexta-feira é o dia que você sabe que você vai descansar. Você vai deitar no seu sofá porque a sua rotina é muito agitada. E aí você solta, né. Então, o campo da expansão natural, o espaço natural da mente, é essa soltura. Eu libero tudo. Eu libero a necessidade de ter que focar em alguma coisa. De ter que pensar em alguma coisa. De ter que me responsabilizar por alguma coisa. Eu apenas relaxo nesse estado, né. Estado de presença, de acolhimento, de gentileza com o meu corpo. Então, na perspectiva do K, enfim, né. Seriam essas três camadas que as práticas meditativas estariam atuando. Hoje, quando a gente fala de estudo científico, tem muito estudo já que se trata do campo sensorial e do campo mental. e do efeito que isso tem, por exemplo, no nosso organismo através da epigenética, da neuroplasticidade. E agora o campo da expansão natural é algo mais em primeiro pessoal que já tem estudos iniciais, né. Mas é algo que é perceptível principalmente na nossa prática pessoal, na nossa soltura. E aí... Ah, vou ler aqui o chat rapidinho. Qual a sugestão de exercício para as pessoas que relaxam tanto, que esquecem de respirar, enquanto percebem que saem do relaxamento profundo? Não chega a atrapalhar a meditação, mas poderia ser mais eficiente. Eu não entendi bem esse esquecem de respirar. Quer dizer que a sua consciência sai então, né. Kyla, então sua consciência ela vagou. Por exemplo, você foi arrastado por um pensamento, né. E aí você percebeu que o seu foco saiu. O que a gente fala muito no K, Influence, é a gentileza, né. É natural que a gente saia. Ninguém ensinou a gente a fazer isso. A gente tá aprendendo isso depois que o nosso cérebro passou por muitos processos, muitas transformações. Então, eu falo, né, a criança ela tem mais capacidade de aprender, porque, por assim dizer, a neuroplasticidade, a elasticidade cerebral dela é maior. E aí a gente vai chegando numa fase que isso já não é tão fácil. Então, a gente tá aprendendo um exercício novo. O que a gente diria pra uma pessoa que tá aprendendo uma coisa nova, mas que pode ser desafiadora, né. Talvez a gente possa ser gentil. E esse é o exercício que a gente faz conosco o tempo inteiro. Então, eu tô lá meditando. Aí, de repente, eu me percebo pensando que eu esqueci de pagar minha conta de luz. Meu Deus! Aí eu tomo consciência de que eu saí da minha prática, né. Que a minha consciência já não tá mais na minha respiração. O que que eu faço? Com muita gentileza, eu vou voltar pra minha respiração. Quantas vezes forem necessários. Isso pode acontecer muitas vezes no intervalo de tempo muito curto, principalmente quando a gente tá começando, né. E a gente vai percebendo que, às vezes, até tem algumas condições que são mais favoráveis pra gente praticar. E que, em determinadas condições, o nosso pensamento a gente é o tempo inteiro arrastado. Então, por exemplo, quando eu vou meditar de manhã, eu acabei de acordar. Eu sento pra fazer uma prática. Nossa, minha prática é muito mais produtiva. Eu consigo pacificar a minha mente muito mais fácil, né. Sustentar aquela consciência no meu corpo, na minha respiração, por muito mais tempo. Agora, se eu for meditar num grupo que a gente tem na terça-feira, cinco e meia da tarde. Eu já vivi tanta coisa, né. Foram tantos estímulos ao longo do dia, né. Tantas oscilações emocionais, porque o nosso emocional tá o tempo inteiro oscilando. Que aí a minha prática, eu já percebo, ela não é tão produtiva. Eu tenho mais dificuldade, né. No período da manhã, menos estímulo, ela é mais fácil. Então, cada um vai encontrando o seu jeitinho. Ou, às vezes, a gente até percebe que não pratica bem sentado. Isso é outra coisa também essencial pra gente entender. Porque senão a gente cai na questão de ficar se exigindo muito. A gente se cobra muito. Eu preciso dar conta. Eu preciso meditar. Eu não consigo. Meditação não é pra mim. Talvez a melhor prática que você tenha é fazendo uma atividade. É caminhando. A própria yoga, tai chi. A gente tá ali trabalhando a consciência plena o tempo inteiro. Exercitando esse movimento. Então, você aos poucos também vai descobrindo qual é a melhor forma pra você. Mas o tempo inteiro lembrando disso. Seja gentil. Não se exija ao que tá além de você mesmo. Se é um desafio, faça isso com delicadeza. Porque você merece isso, né. Já são tantos fatores e tantas questões que você tá se exigindo, se cobrando na vida. Em avançar, em conseguir, em dar conta. Que eu acho que, no mínimo, a gente pode ser um pouco gentil com a gente quando a gente pratica. E essa é a essência do kindness, né. Kindness, né. Kindness, né. Gentileza, amorosidade, funes, de plenitude, de integralidade. Foi idealizado pelo Lama Jimmy, né. E vem com esse conceito de bondade plena. De coração e mente plenos. Ou de plenitude do coração e da consciência. Né. Então, a gente fala que é uma consciência que parte do coração. Que vem com gentileza. E isso veio de uma inspiração, de uma prática dele, chamada Bodhichitta Bhavana, em sânscrito. Que é o despertar a presença Bhavana, aberta e consciente de Bodhi, do coração e da mente Chitta. Né. Então, um coração pleno em generosidade, em bondade e consciente, né. Então, vem a parte discriminativa. Há ali uma virtude, uma virtude cultivada dentro de mim de gentileza, amorosidade, empatia, altruísmo e tantos outros valores. Marli, eu vou tomar só mais alguns minutinhos, tá. Eu tô marcando aqui o tempo bonitinho. Já tô com 40 minutos. Então, só trazendo alguns aspectos aqui que eu separei dentre tantos que a gente vê dentro do Kindness, né. Tantos aspectos bonitos que nos ajudam a trazer mais equilíbrio emocional, mais autoconsciência de si, mais acolhimento, né. Esses aspectos como transitoriedade e impermanência. É muito importante, né. A gente integrar isso na nossa vida. As coisas mudam o tempo inteiro. A nossa aparência muda. Os nossos gostos mudam. Nossa alimentação muda, né. Talvez a forma como a gente vive hoje é totalmente diferente da nossa vida de cinco anos atrás. As coisas que nos interessam hoje nem chegam perto de se assemelhar aquilo que era o nosso foco de atenção há dez anos atrás, né. Os nossos problemas hoje não se assemelham o que era antes. Então, a transitoriedade e impermanência tá impregnado na nossa vida de forma cíclica, né. Da mesma forma as coisas ruins. Aquilo que a gente vê como negativo, desconfortável, desagradável, é passageiro. O medo é passageiro, a insegurança é passageira, a tristeza é passageira, né. O sofrimento também. Então, a transitoriedade é um ensinamento que é muito profundo no sentir, no perceber. Porque nos libera de muitas questões que geram, né, esses estados de doença física. Porque nos traz percepção de que a gente não tem controle de nada, né. Que não tá no nosso comando. E, às vezes, se pegar nisso, a gente adoece. A gente precisa fluir junto com o movimento, né. A gente precisa avançar. E aí, a gente entra no campo da autocompaixão. Compaixão, amorosidade, felicidade. Compaixão, principalmente, tanto da autocompaixão, né. A gente vem de uma sociedade onde os valores são muito voltados, né, pro próximo. Então, se eu falo assim, não, eu vou me priorizar nesse momento, é visto como algo egoísta. Não, agora eu vou cuidar de mim, é algo egoísta, né. Se eu não tô fazendo pelo outro, eu tô sendo narcisista. Se eu me priorizo frente a outras questões. E a autocompaixão vem mostrar que é o contrário. Se eu não tô bem, como é que eu posso ajudar outras pessoas a estarem bem, né. E a autocompaixão envolve o alívio do sofrimento. Então, como que a gente lida quando tem um amigo que tá passando por uma dificuldade? Uma pessoa que a gente tem muito afeto e carinho. Então, a gente quer auxiliar, de alguma forma, numa ação compassiva, que ele possa se ver livre desse sofrimento, né. Que a gente possa, talvez, auxiliar em aliviar um pouco essa dor que ele tá vivendo. Então, a autocompaixão é esse exercício para conosco. É a gente se acolher. Então, aqui entra muito a questão do julgamento. Quem aí se julga muito? Se cobra muito? Tá sempre esperando alguma coisa de si? Ou, às vezes, estabelece metas que tá muito além da sua capacidade. E aí, você nunca atinge aquela meta, nunca alcança aquela questão. E você fica naquele processo de chibata, né. Eu me castigo, eu me condeno, eu acho que eu não sou bom o bastante. Eu sofro. E talvez, nesse momento, a única coisa que você precisa é de um autoacolhimento. Através de uma ação autocompassiva, né. Se acolher como se você fosse o seu amigo. Entender que você sofre. Todos os seres sofrem. E isso nos conecta de alguma forma. Porque a gente não tá sozinho. E aí, a gente entra no âmbito da amorosidade e da felicidade. Porque como a gente partilha do sofrimento. Não no mesmo nível, da mesma forma, né. Mas a gente... Todos nós vamos perder um ente querido. Ou já perdemos. Todo mundo já viveu uma situação onde teve que deixar o emprego. Ou fazer uma mudança, né. Ou se vê numa situação muito desafiadora. Isso gerou sofrimento. Da mesma forma, todos nós buscamos a felicidade. Em algum nível. Todos queremos ser felizes. E a partir disso, a gente cultiva virtudes que nos conectam, né. Gentileza, amorosidade, compaixão, bondade, carinho para o próximo, gratidão. Quando a gente entende essa teia de conexão. E aí, a gente vai pra inter-relação da vida humana. Todos nós estamos conectados, né. E sem falar, né. Todos nós entendemos isso até no campo energético. Mas quando a gente fala aqui, dentro da perspectiva do kindness. Como uma linha de conhecimento laica. Uma prática laica. A gente entende isso também na vida prática. Se hoje eu tenho a oportunidade de desfrutar de uma casa. Que me protege da chuva, do vento. Das intempéries. É porque alguém em algum momento idealizou isso, né. Descobriu os materiais ideais. Adquiriu o conhecimento necessário. Para construir uma casa segura e acolhedora. Se hoje eu visto uma roupa que me aquece, me protege. Essa roupa foi costurada por alguém. Se hoje eu posso desfrutar de um alimento, né. E aí, se a gente for pensar na teia de conexões. Que envolve todo o processo. Até que esse alimento chegue no meu prato. Quantas pessoas, né. Quantos seres não estavam envolvidos nesse processo. Quantos fatores ambientais, alimentos naturais. Do sol à água, da terra. Para que a gente pudesse cultivar, semear, adubar, colher, transportar. E disponibilizar esse alimento na mesa. Então, numa perspectiva cultural a qual a gente foi criado. A gente sempre partiu muito do princípio darwiniano, né. A gente vive num mundo onde ele é regido pela competição. Competição. Achando que a gente mantém a nossa estrutura até hoje. Porque nós somos competitivos. E, na verdade, o que mantém a nossa estrutura é a cooperação. Eu não sou dotada de algumas habilidades e técnicas. Mas outras pessoas são. E essas pessoas, a partir das habilidades e os talentos delas. Trazem benefícios para a minha vida. Com a comida, com a roupa, com a casa. Com a conexão, com a internet. A oportunidade de eu me conectar e estar presente com vocês. Mesmo à distância. Então, é a cooperação que nos conecta. Nos fortalece e nos faz avançar. Enquanto humanidade. E de todo esse processo. De tantos outros elementos que... Gostaria de ter muito tempo para falar sobre eles. Mas são muitos. A gente vai ganhando mais espaço dentro e fora. E aí, com o mindfulness, com o mindfulness, com a prática. Essa consciência, ela vai crescendo. E todos esses elementos que eu trouxe aqui. Eles são cultivados através das práticas meditativas. A gente cultiva, através da meditação. Sentimento de interconexão com os outros seres. A gente cultiva a autocompaixão. A amorosidade. A busca pela felicidade. O entendimento profundo da impermanência. Da transitoriedade. E isso vai trazendo mais paz interior para a gente. E a gente vai entendendo como a gente funciona. O que realmente é importante para nós. O que a gente precisa nesse momento. Então, de alguma forma, o que me levou hoje a buscar o mindfulness da minha vida. Foi porque eu realmente queria algo prático. Que me trouxesse autonomia para me conhecer. Para que me trouxesse a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre mim mesma. Para que eu pudesse, principalmente, ser mais compassiva comigo mesma. Porque eu acredito que no momento em que a gente está bem consigo. A gente não transforma e não ganha espaço só dentro de nós. Claro, a gente vai ter uma consciência que consegue acolher mais a diversidade. Consegue acolher mais as diferenças. Consegue acolher mais os estados transitórios emocionais. Lida melhor com as emoções. Lida melhor com o estresse, com a ansiedade. Consegue se ver bem, independente de questões materiais. A gente fala muito da felicidade genuína. Minha felicidade não está condicionada a questões materiais, bens materiais. Mas minha felicidade está inserida no simples fato de eu ser e estar presente. Através dessa consciência que é cultivada a cada instante. Estar vivo. Então, se quando eu estou consciente eu estou vivo. E quando eu não estou, o quanto da minha vida tem sido perdida. E aí, num segundo momento, se eu estou consciente de mim. Se eu estou conseguindo me acolher, me gostar e estar bem em ser eu mesma. Eu consigo semear isso além de mim. Isso reflete nas minhas relações, na minha vida. E aí, numa perspectiva biológica, eu consigo, de alguma forma, contribuir. A epigenética explica a longo prazo com os meus filhos, com os meus netos. Daquilo que vai sendo incorporado, ativado nos genes e transmitidos. Essa perspectiva de sustentabilidade que ela possa começar dentro de nós. Para depois, num segundo momento, ela ser refletida além de nós. Eu acho que eu tentei trazer uma temática aqui. Dentre um universo muito amplo que a gente estuda. Então, são dois anos. É praticamente um mestrado. Que a gente pode acessar através da formação de Kainfries. E se tiver outras oportunidades, eu adoraria também. Falar de outros aspectos, outras questões. E eu vejo aqui que eu estou com 50 minutos de fala. Marley, cabe uma meditação? Eu encerro por aqui. O que você acha? Cabe sim, Aline. Cabe? Tá. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês juntos a gente cultivar. Né? Alguns estados. Esse aplicativozinho aparece para vocês? Essa barrinha de conversa? Que apareceu na minha tela? Ou não? Você diz qual? Do chat? Não. Apareceu uma caixinha aqui, que é um programa do meu computador. Então, não aparece para vocês não dela. Ela tampa a tela aqui todinha. Bom, então agora eu vou convidar vocês, né? A gente ter recebido tanta bagagem mental a soltar tudo isso. Buscando aí onde você está. Mais uma vez, uma postura de presença. Um relaxamento, mas é um relaxamento consciente, né? A gente mantém presença corporal. Então, vocês podem imaginar como se uma linha puxasse o topo da cabeça de vocês, né? Lá, também, alinhando a coluna. Sentindo o corpo, né? Sendo acomodado, envolvido pela cadeira. Pelo assento. Sentindo as pálpebras mais pesadas. E fazendo algumas respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Apenas sustente a sua consciência nesse fluxo respiratório. Sinto o ar entrando pela narina, saindo pela boca ou pelo nariz. E vá observando os movimentos do seu corpo a cada respiração. E agora eu te convido a repousar a sua consciência e a perceber os sons do seu ambiente. Sem nomear o som, sem atribuir nenhum valor, apenas percebê-los. Agora vá percebendo as sensações do seu corpo. Sensações de temperatura. Talvez o ar que toca a sua pele. Temperatura das suas mãos repousando sobre o corpo. Mais uma vez, sem estabelecer nenhum tipo de julgamento. Apenas observe. Apenas observe. Apenas observe. Agora, gentilmente, eu te convido a se ver num espaço aberto. Um ambiente envolto pela natureza. Um céu amplo e limpo. Depois você consiga visualizar uma grande montanha ao seu lado. De onde desce uma cachoeira. Com fluxo intenso e forte. Você pode escutar o som da água. E acompanhando o fluxo desse rio. Percebendo que no início, mais próximo à queda, a água é turbulenta, agitada. E conforme esse rio vai avançando, suas margens vão se tornando mais amplas. A correnteza vai desacelerando. Até que o fluxo desse rio chegue a um grande lago. Uma água calma, límpida, cristalina. Os nossos pensamentos são como um rio agitado. Águas rápidas, turbulentas. E conforme a gente vai cultivando espaço, uma consciência mais ampla. Esses pensamentos, eles tendem a se acalmar. Se tranquilizar. E a gente começa a ter mais clareza. Mais entendimento. Agora eu te convido a trazer na sua mente uma pessoa pela qual você tem muito carinho e afeto. Alguém que tenha dedicado amor e carinho a você. Talvez uma pessoa que cuidou de você quando criança. você pode olhar dentro do olho dessa pessoa. Você pode olhar dentro do olho dessa pessoa. Talvez você sinta vontade de dizer algumas coisas mentalmente. Fazer algumas aspirações para ela. Talvez desejando que ela esteja bem. que ela possa desfrutar de felicidade, de bem-estar. Que ela possa desfrutar de felicidade, de bem-estar. Vai sentindo esse amor no seu coração. Aquecer o seu coração. Aquecer o seu coração. E vai radiando essa energia para outras pessoas que você conheça. e também para aqueles que você não conhece. Atencionando que todos os seres possam desfrutar desse mesmo carinho e acolhimento e amor que você recebeu. E agora a gente convida a se alegrar internamente por poder desfrutar desses momentos. Por poder cultivar dentro de você virtudes tão genuínas e belas. e poder partilhar isso com outros seres. Então alegre-se. Sinta gratificado, amado e acolhido nesse momento. E mais uma vez vai retornando, foca a respiração. No seu tempo, no tempo do seu corpo, retornando. Abrindo os olhos. Se sentindo bem em ser você, em estar aqui agora, presente, consciente. Todo mundo bem? E eu vou fechar com essa frase, né? O alcance do que pensamos e fazemos é limitado pelo que deixamos de notar. E que a gente possa juntos na nossa prática, na nossa vida estar cultivando esse estado de mais consciência. Eu tenho certeza que, fazendo de usar as palavras da professora Marlene um tempo atrás, quando eu conversei com ela, ela jogou a bola para mim e falou agora é contigo, é com a sua geração, né? Então que a minha geração possa cultivar mais isso. E semear mais isso. Agora eu estou tendo a oportunidade de colher muito da geração de vocês. Aprender muito com vocês. E eu espero que frutos valiosos também dessa geração que a gente está desenvolvendo, né? Possa desfrutar e acompanhar essa evolução espiritual e energética que todos nós estamos vivendo, né? Então é isso. Encerro a minha fala aqui e agradeço muito a vocês. Gratidão, Aline, por esse momento tão lindo. Você comentou que fala muito rápido, mas eu acho que isso faz parte da atenção plena. Deixou a gente bem ligada, né? E eu abro a fala agora para as demais pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para o grupo, Marley. Tem alguém aqui que trabalha com mindfulness, né? Que já pratica algum exercício meditativo na vida de vocês? Acho que ninguém, né, Aline? Eu faço prática meditativa. Eu faço práticas meditativas todos os dias. E sempre tive vontade de meditar, mas precisava de alguma coisa que fosse guiada e tal. Mas nos últimos três anos tive oportunidade de estar em contato cada vez maior com a meditação. E um dos primeiros contatos que eu tive, de uma técnica mais regrada, foi o mindfulness. Foi um curso de mindfulness que foi oferecido aqui onde eu estou morando. e foi muito bacana, abriu muitas portas, assim, muita... Foi muito legal. Você passa a realmente prestar atenção em várias coisas, em sons, em gostos, e estar mais focado. Foi uma descoberta muito boa na questão do mindfulness. Então... Eu tenho uma pergunta. Todos os cursos são de oito semanas? Não, esse do Cabazinho é um trabalho terapêutico que ele faz, né? Mas cada formação ela vem num formato diferente. Essa que eu faço, por exemplo, a gente aplica um programa, a gente está até aplicando ele agora como um estágio para finalizar a formação, que é de doze semanas. Então, a cada encontro, um encontro uma vez por semana, a gente vai trabalhar alguns valores, né? Então, alguns desses elementos que eu trouxe aqui, a gente trabalha, a gente vai até abrir uma segunda turma de estágio agora, a gente encerrou uma, e a gente vai começar mais uma, né? Doze semanas, onde a gente se reúne por duas horas, né? Uma vez por semana, e vai falar um pouquinho, vai entender um pouco a parte conceitual e vai ver a parte prática, né? Então, a gente vai praticar juntos em torno de trinta minutos por encontro, e aí a gente vai assimilando alguns aspectos desse encontro, né? Partindo aí dos cinco campos que o Caio nos trabalha, né? Então, a gente trabalha o campo atencional, que é a nossa atenção plena, a gente trabalha o campo motivacional, né? Os valores que nos motivam, emocional, então entender um pouco mais como que a gente equilibra e trabalha as nossas emoções, socioambiental, né? Então, a gente também cuida dessa parte no que se refere a nossa relação com o mundo, que na minha perspectiva é o ponto de chegada, por assim dizer, né? De equilíbrio, né? A gente encontrar uma maneira de se relacionar de forma mais saudável, né? De estar num mundo mais saudável, de ter ações, fala, posturas mais saudáveis, respostas mais equilibradas para as coisas que acontecem com a gente. Uma vez eu ouvi uma professora falar que a gente tem o emocional de uma criança, e eu carreguei isso comigo por muito tempo. Eu falei, então, sempre que eu me vejo tomando uma postura, né? Eu percebo isso, como eu ainda preciso desenvolver. E aí o mindfulness nos ajuda muito nisso, porque no programa de 12 semanas a gente vai entendendo esses valores internos nossos e vai acessando eles. Então, fica o convite. Quem quiser participar, é um programa voluntário que a gente faz, né? Depois fica a vontade de entrar em contato. Aline, agradeço demais a sua fala de hoje, viu? Porque cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Vai se aperfeiçoando também nos conhecimentos, assim. Foi muito bom. Gratidão. Aline, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Tânia. Claro. Tá me ouvindo? Tô, tô perfeitamente. Primeiro, eu quero te agradecer. Agradecer a sua fala, que você é um espetáculo falando. Obrigada. É de uma clareza muito grande. Foi muito bom. Foi muito bom te ouvir. E eu gostaria de saber se eu entendi um pouquinho a diferença entre o Mindfulness e o Kindfulness. O Mindfulness seria uma meditação voltada para o meu interior, para a minha consciência, para o meu momento presente. E o Kindfulness seria a minha relação com o meu exterior, com as outras pessoas. Será que eu entendi certo? Seria isso? Eu vou tentar trazer um pouquinho de clareza. É porque só um elemento que a gente fala que muda, né? Quando a gente trata do Kindfulness. O Mindfulness é eu sou um ser consciente, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu tô consciente do tom da minha fala que eu tô conversando com você. Porque eu não quero falar muito alto. Eu não quero machucar a sua audição, por exemplo, né? Então, eu tô consciente dessa fala. Só que pode ser que a qualquer instante eu esqueça dessa fala e eu tô gritando Tânia, Tânia, né? E eu não tô vendo mais a altura da minha voz. Percebe a diferença? Antes a minha consciência, a minha atenção tava na voz. Então, eu tava presente. E aí, no momento que eu me altero, eu empolguei porque é muito divertido falar sobre isso. E aí, eu fiquei eufórica. Eu alterei. Eu já não tava presente. Então, a gente fala que Mindfulness é manter essa atenção sustentada, né? É sustentar essa consciência. Então, por exemplo, Tânia, você tá com raiva. E aí, eu não sei como é que você experiencia raiva. Mas, por exemplo, você tá com raiva e quando você tá com raiva, você costuma brigar com a pessoa que tá mais próxima de você. Ser intolerante, impaciente, né? Ficar um pouco indiferente. Se você tiver consciência de como que a raiva tá vibrando dentro de você, né? Nossa, eu sinto meu estômago ficar quentinho. Eu sinto impaciência. Minha respiração ficou ofegante. Isso eu tô consciente do corpo, né? Tudo tá acontecendo ali naquele momento. E mesmo acontecendo tudo isso, a minha consciência tá ali. Que olha, eu tô nervosa, mas eu tô consciente e eu não vou brigar com a pessoa que tá do meu lado. Mas eu tô sentindo, né? Então, eu tô consciente. Então, eu mudo a minha perspectiva. Eu olho pra minha raiva de um outro ângulo. Antes eu era raiva, entende? Antes eu era só raiva. E na raiva, a gente sai no gás, né? E aí, na paz, na tranquilidade, na pacificação, eu consigo ver por outras perspectivas. Nossa, tadinho. Se eu brigar com ele agora, ele tá muito triste hoje. Se eu brigar com ele, ele vai ficar pior do que ele já tá. Então, foi um momento de consciência. E aí, o que que é o kind? O kindfulness é a gentileza em fazer isso, né? Porque talvez no mindfulness, eu tô assim, eu tô meditando. Aí, eu tô ali sustentando essa consciência na respiração. Aí, meu pensamento vaguiou. Eu fui pensar que eu tenho que fazer comida que eu tô meio atrasada já. Aí, eu volto a atenção de novo. Aí, eu vou lá num outro pensamento de novo. E eu vou ficando nervosa, né? Eu vou ficando brava comigo. Tipo, nossa, eu não consigo meditar. Meditação não é pra mim. Eu não dou conta, né? Então, é sempre quando a gente dá aquele mesmo padrão de comportamento. Aquelas mesmas respostas. E, às vezes, são duras conosco mesmo. Aí, o kindfulness é a gentileza. Não tá tudo bem eu ter sido levado pelo pensamento. E com gentileza, eu volto. Tá tudo bem. Aí, eu vou de novo. Aí, eu volto de novo. Então, eu trago gentileza e carinho. Não preciso fazer na agressividade. Digo, nossa, eu tenho que dar conta. Eu preciso fazer isso. É desse jeito. Eu errei porque eu sou burra. Eu sou incapaz. Não. Eu errei porque a impermanência rege todas as coisas. E tá tudo bem errar. Então, é a prática do exercício da gentileza e da bondade consigo. É só essa a diferença. Um mindfulness, consciência. Kindfulness, o sentimento, as virtudes imbuídas dessa ação que você tem com você mesma. Conseguiu isso, Clara? Ai, conseguiu. Que ótimo. Que bom. Que ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, Tânia. Você acompanhou aí o chat? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas te agradecendo. Ah, gente. Agradeço imensamente. Assim, eu sou muito nervosa, eu confesso. Você soube o tanto que eu tô suada dentro da roupa. E é algo que eu trabalho no kindfulness, né? Essa gentileza, né? Que tá tudo bem eu errar, tá tudo bem eu falar bobagem. E eu fiquei pensando, nossa, eu ainda não sou uma... Eu ainda não tenho a certificação. Eu tô concluindo, mas eu não tenho a certificação, né? Então, o auto julgamento. Quem sou eu pra vir aqui falar de mindfulness com essas pessoas aqui? Tem doutores, tem professores. Então, é um exercício, gente, de mindfulness constantemente. A autoconsciência. De falar, por que você tá se exigindo tanto, né? Tá tudo bem errar e se você errar. O máximo que vai acontecer é que você errou, né? Então, é um exercício que a gente faz o tempo inteiro de autoconsciência de si. Então, eu agradeço muito, assim. Isso só valida muito a certeza de que bom que eu estive aqui hoje, que eu me propus, né? Falar um pouquinho da minha prática, da minha experiência na formação. Legal. Aline, tem uma coisa que me desperta quando eu ouço esses enfoques, que é a questão da memória. Eu não li, mas tem muitos trabalhos já publicados, e eu fiquei sabendo disso por uma pessoa da saúde, mostrando que essa situação atípica que nós vivemos hoje, ela está afetando a memória das pessoas. E quando você fala dessa atenção plena, eu vejo o seguinte. Pelo fato de nós estarmos com o pensamento difuso, ele é focado em vários pontos ao mesmo tempo, né? É uma teia que baila o tempo todo, né? Foco nisso, é primeiro plano e segundo plano, é pano de fundo e tudo misturado, tudo junto e misturado. Isso é que afeta a memória. Porque, por exemplo, se eu não presto atenção onde eu coloquei a chave, porque eu estou pensando em outra coisa, eu não sei onde eu coloquei a chave e ponto final. Então, assim, é um momento de perda de cartão de crédito, é um momento de perda de carteira de habilitação, é perda de chave, é perda de outras coisas. E perda assim, olha, eu não sei se eu tomei medicamento, que é obrigatório ou não. Então, assim, eu acho que essa atenção plena, ele é um exercício que todo mundo tem que praticar para que você dê comando ao cérebro e você preste atenção no comando que você deu. Porque aí você não vai ter perda de memória mais. Então, as pessoas que estão praticando esse tipo de terapia, mesmo quando a gente fala da constelação, né? A constelação, principalmente a constelação estrutural, que está me chamando muito a atenção. Como você tem que prestar atenção no movimento dos elementos que estão sendo constelados, na respiração, na postura corporal da pessoa, você fica com a atenção plena. E isso é um jogo para a sua memória, você deixa as conexões livres para acontecerem. E elas, de fato, acontecem. Não é só assim, encostou e tira, encostou e tira. Porque o tempo todo a gente tem estímulo que parece que só faz assim, né? Dá a bicadinha no cérebro, não faz conexão. Então, eu achei muito interessante. E assim, estou refletindo muito sobre essa questão de memória, memória. Eu acho que esse é um excelente exercício para a memória. Com certeza, Marlene. E aí a gente fala muito da neuroplasticidade, né? Que é essa capacidade da gente estabelecer novas conexões neurais a partir daquilo que a gente está cultivando, né? Então, uma coisa muito importante em qualquer prática é constância. E quando a gente desenvolve uma constância, a gente está mudando a nossa estrutura biológica, né? Então, o professor brinca muito, alguns professores. A nossa memória, a nossa consciência, ela é teflon para coisa boa e velcro para coisa ruim, né? Vocês já perceberam como a gente se pega com coisas negativas e como a gente tem dificuldade de fortalecer e cultivar dentro da gente as questões boas, né? O foco, a atenção. E aí eles falam isso. Quando a gente está fazendo esse cultivo, esse exercício, né? Criando uma virtude. Tudo. Ah, eu não me considero uma pessoa amorosa. Ah, às vezes eu acho que eu não pratico bondade, eu não sou bondoso, né? Tudo isso é passível de cultivo. Então, eu vou cultivar amorosidade como? Desenvolvendo práticas e exercícios, né? De consciência plena nessas virtudes. E a partir disso eu crio novos canais neurais, né? Que são fortalecidos com as práticas e que eu consigo ativá-las com mais facilidade. Porque nem o cultivo da consciência, né? Eu percebo que eu me distraio muito rápido. Eu estou ouvindo uma pessoa falar e em minutos a minha atenção já foi para outra questão. E aí eu fico muito disperso, né? Quando a gente pratica, a gente está encontrando ali alguns vãos de consciência e meio a essa bagagem de pensamento. Não é rápido, né? Mas requer uma força de vontade, uma persistência, uma prática para que isso possa realmente ser incorporado à nossa vida e ao nosso sistema biológico. Então, se hoje eu me distraio muitas vezes com foco numa respiração ou numa prática de condução, quanto mais eu pratico, esse vou lá e venho cá, ele reduz. Eu vou ganhando espaço porque eu estou estabelecendo novas conexões e novos canais. E com certeza isso impacta a nossa memória, né? Pode melhorar a nossa memória, o nosso foco, né? Nossa capacidade atencional de eu estar aqui com a Marli, por exemplo, e eu estou ouvindo o que a Marli está falando, né? Ao mesmo tempo, talvez eu consiga discernir, eu consiga trazer alguns valores, algumas virtudes boas, né? Que não sejam teflon, sejam velcro, né? Associados à fala da Marli, né? A generosidade dela de vir aqui, de falar do trabalho dela, de trazer temáticas tão ricas para o nosso desenvolvimento. Então, tudo isso está sendo incorporado, impregnado e mudando, né? E a gente deixa isso para as próximas gerações, que aí entra a epigenética, né? Que os nossos fatores ambientais que estão ali ativando o nosso gene, né? Ele é passado. Então, se hoje eu desenvolvo uma capacidade diferente, de alguma forma vai, pode ser, né? Esteja presente no genoma dos meus futuros filhos e netos, né? Então, isso mesmo, Marli. Marli e Aline... Pode falar. É que eu deixei uma mensagem no chat, não sei se vocês leram. Se Aline poderia deixar algum contato para a gente participar de algum grupo de Mindfulness ou Kindfulness. Alguma referência? Eu posso pôr lá no grupo para vocês, lá no grupo do WhatsApp, que aí eu já coloco bonitinho e vocês já acessam. Ótimo. E aí, qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tá. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, Sigrid. Ah, queria falar um pouquinho também. Liliane, quer falar primeiro? Pode falar, pode falar. Eu só queria, né, gratidão, só dar um feedback, né? Você perguntou desse exercício que você fez. É impressionante mesmo, né? A gente, no nosso dia-a-dia, correria, basta esse momento, né, que a Marli nos proporcionou, a gente para mesmo, desliga, eu me desligo do resto e estou aqui presente. E hoje, com esse exercício, provou de novo. No início, confesso, né? Começou a vir muitas, né? Pensamentos e nem móveis. Não, 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 vamos fazer. E foi muito bom. Então, tão pouco tempo, como você disse, mas deu para a gente perceber. Eu percebi. A respiração, principalmente. A tranquilidade. Eu também sou como você, né? Falo rápido, voa milhão, mas não, tô calma. E aí, vamos dizer, a gente pode vivenciar o que você explicou para a gente, o Marcos e o Cânico. Foi muito bom. Então, para te dizer, só um feedback para você. Sua condução foi muito boa. A tua fala, a apresentação é muito acolhedora, tá, Lini? E eu me senti acolhida. Fico feliz, né? Você tão jovem, mas assim, um jeito tão acolhedor. E só estar no caminho certo. Só um feedback para você saber que o trabalho foi muito bom. E eu aproveitei bastante, eu acho que todo mundo aqui, tá? E também, como a Siri, tem interesse no contato, sim, né? Quem sabe aí participar de um grupo. E é isso, tá? Gratidão. Sônia, eu que agradeço. Eu acho que a gente já tem que lidar com tanta coisa difícil que quando eu descobri o Kindfulness, né? Quando eu descobri essa gentileza toda, né? A ponto de eu agradecer pela generosidade do outro, aí isso aí tocou meu coração. E eu falei, eu acho que a gente precisa de mais disso, né? A gente vive situações muito desafiadoras. Então, acho que a gente merece. E você conseguiu passar isso. Eu tenho certeza. Eu senti esse acolhimento. Isso que você falou. Pra que essa exigência? Tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa, eu apenas precisava ouvir isso. Pra mim, olha, deu um acalento maravilhoso, né? Todos nós atarefados. Nossa, eu me senti acolhida. Falei, e é isso, né? Essa gentileza, em primeiro lugar, com a gente, né? Então, acho que, pra mim, foi muito bom. Obrigada, Sônia. Aline, oi. Eu queria agradecer também. Foi muito bom, muito bom o efeito, a diferença que a gente sente antes e depois. eu queria voltar um pouquinho no que a Marli colocou, sabe? Em relação à memória. O tanto que estar presente, né? É tão importante. E, às vezes, como na maioria das vezes, a maioria das pessoas não estão presentes, e há um esquecimento do que estava sendo feito. E aí, igual ela falou, esquece onde colocou a chave. E a gente vai entrando no automático, né? Porque a gente não consegue entrar em conexão com o que... Tudo isso que você falou com o corpo, mente, a fala. E a gente vai deixando os pensamentos comandarem, as demandas comandarem. E a Marli falou da gente, né? Como adulto e tudo. E eu fico pensando que a gente está deixando isso acontecer com a gente, na medida que a gente não toma, não tem essa atenção plena. E como pais, né? De crianças, de crianças, que a gente... Enquanto os pais comandam a vida dos filhos, no sentido de horário e tudo, o tanto que os pais também podem ser ladrões, entre aspas, dessa atenção da criança, né? Por exemplo, se uma criança está brincando e ela está entretida e tudo, mas aí tem uma hora e tem que interromper, tem que tomar banho, tem que almoçar, tem que arrumar o brinquedo, tem que fazer isso. Então, as roturas que acontecem também, né? Por conta dessa falta de atenção, né? Primeiro consigo mesmo e com o outro, né? Então, eu queria agradecer muito, viu? Tudo isso que você colocou e tão importante da interconexão, né? De saber que nós estamos aqui, mas também porque houve uma estrutura preparada por outras pessoas, de reconhecer isso, né? Porque quando a gente chega no mundo pronto, né? Numa sala pronta, numa... Qualquer coisa, né? Local, pronto, a gente acha que tá pronto, né? Mas tiveram pessoas que realmente planejaram tudo isso, que cuidaram pra que a gente pudesse estar usufruindo naquele momento, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Liliane. Você me lembrou até de uma fala do Lama, que ele deu uma palestra essa semana, e ele falou da questão do ritmo, né? Essa questão do tempo, do eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra. E ele tava explicando que é um ritmo mais harmônico e perfeito que a nossa respiração. Uma respiração tranquila. E quando a gente excede isso porque a gente tá inserido numa sociedade extremamente mecanicista, né? Que a gente, às vezes, tem que acompanhar o ritmo da máquina, mas a gente não é a máquina, e a gente tem que dar conta porque a máquina dá, né? E aí a gente não observa que a nossa natureza, o nosso corpo, os nossos ciclos, né? Tem um outro ritmo. E quando a gente foge muito desse ritmo, a gente adoece. Então, eu acho que a gente não usa muito esse termo, mas eu gosto muito desse termo. É um processo de cura. para a gente entender o tempo do corpo, né? Resgatar esse ritmo. Entender a importância disso. E como quando a gente foge disso, a gente entra num estado profundo de sofrimento, de dor, de angústia. A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas é porque a gente tá no automaticismo. A gente tá inconsciente, a gente tá desconectado da nossa essência. E o corpo tá ali o tempo inteiro nos lembrando, né? Respire. E se conecte de novo. Eu que te agradeço, Liane, pela fala. Que lindo, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma colocação? Vamos aproveitar que a Lime está aqui conosco. Eu vou fazer um comentário, Marlene. É tão bom te reencontrar depois de tantos anos. Minha professora, gente. Outros momentos, né? Transitoriedade das nossas relações, de estar com você numa outra fase, assim, de uma outra energia regendo a nossa vida. E isso aí tá me lembrando, Aline, assim... Eu tô aqui até meio passada, né? Porque quando você fala da questão da epigenética, eu fico aqui pensando. A tal da massa crítica mínima que a doutora Miriam de Amorim sempre comenta. O mundo tá desabando, né? Todo mundo... Eu tô aqui desde o dia 4 de agosto lutando contra o tempo pra entregar um manuscrito que veio da revista com um monte de sugestões e você tem que incorporar tudo aquilo lá e tem o prazo e eu tenho que entregar agora, dia 4. Uau, gente, né? Então, você fica dividido. Mas e se a gente fizer ao contrário? O negócio da massa crítica mínima e a história de vir de dentro pra fora ou das bases pro alto é assim... Tem prazo? Ok. Eu vou fazer no meu tempo. Se todo mundo fizer isso, todas as gerações vão aprender. Não precisa questão... Não precisa você esperar, assim, a epigenética se manifestar, sabe? É filho, é neto, é bisneto. Não. É quem está aqui. Ok. Tem tempo. Eu tô no meu tempo. Tranquilo. Ó, tá tudo certo, né? Então, você vai ver isso nos octogenários. Aí você vem pra faixa dos setenta, a faixa dos sessenta, cinquenta, quarenta. Quando você vê, tá lá. De mamando ao caducando, né? Então, eu acho que esse... Eu fico até pensando, né? Esse momento que a gente tá vivendo tão delicado, ele está dizendo da nossa perecibilidade, da nossa impermanência, da forma que nós estamos, e desse jogo do tempo. O tempo não existe. O tempo é nosso. Assim, o mundo tá caindo? Tá caindo, sim, mas eu não preciso me desesperar. Tem outras saídas. E a gente descobriu as saídas, né? Estamos aqui todo mundo sentado, usufruindo dessa coisa tão bonita, esse convívio, que vai reverberar amanhã, depois de amanhã, depois, 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 porque a gente vai ouvir de novo. Cada um passa pro outro. E assim, isso tem que mudar é desse jeito. É no ombro a ombro, é no dia a dia, e sem esperar que venham normas. Nós não precisamos seguir normas. Nós temos as nossas normas. Uma das normas é essa. Eu vou respeitar o meu corpo. Eu vou respirar nesse ritmo. O meu coração vai bater nesse ritmo. Não tem um boi correndo atrás de mim o tempo todo. Então, eu acho assim, que bom que pessoas, assim, tão jovens estejam envolvidas nisso. E que bom que tantos grupos estão surgindo. Toda hora eu me lembro, né? Da história de... Eu achei que fosse estar com seis velinhas. E, de repente, nós estamos aí com vários grupos se interpolando. A gente indo lá no grupo do Dr. Fernando. Agora o Congresso de Saúde, Congresso de Reiki, pipocando pra todo lado. Que ótimo! Quando a gente for... Quando as pessoas acordarem, elas vão ver que a sociedade é totalmente diferente, que as regras que estão aí não valem mais porque nós não estamos nem aí pra essas regras. Elas são obsoletas. E tudo vai estar, assim, uma maravilha. Essa é a nova terra. Isso que é a nossa esperança. Não só a esperança, mas a certeza de que já está acontecendo. Nós não vamos esperar muito tempo. Já está acontecendo. E nós estamos fazendo a diferença. Isso que eu acho, assim... Nós descobrimos a chave, né? Quer dizer, a gente já tinha a chave. Ele descobriu a fechadura, né? E já ligamos. Acabou. Então, daqui a pouco, nós não vamos ter mais o sistema econômico, político, social. Vigorando. Porque já é outra história. É outro esquema. E é nisso que está a beleza daquilo que a gente está vivenciando. É redundante isso que eu estou dizendo, mas é assim. Abre o olho. Nós já estamos numa nova era. Então, assim, gratidão, Aline, por você ter trazido tudo isso. Porque eu acho, assim... A pior pessoa que pode aparecer na minha frente é aquela que desperta o meu pior. E a melhor pessoa que aparece na minha frente é aquela que desperta o meu melhor. Então, assim, você faz parte desse segundo grupo. E que ótimo, né? Que a gente consiga ter esse empenho todos os dias. Que eu desperte no outro aquilo que há de melhor nele. Não é? Porque assim eu estou me ajudando também. Muito bacana isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marli, a todas vocês por estarem aqui comigo. Que a gente possa crescer junto. Eu posso aprender muito com vocês. Vocês têm mais bagagem que eu. Vocês têm muita experiência de vida. Muita sabedoria aí na caminhada pessoal de cada uma. Estando aqui com vocês. Eu só cresço. Eu só aprendo. Ainda tem muita coisa para ser mudada, curada, trabalhada. Mas um dia por vez, né? No nosso tempo. A gente vai curando o que é possível ser curado. Resolvido o que é possível resolver. E que não é. A gente entrega, solta, relaxa, respira e continua caminhando. Então, isso tem sido o meu exercício diário. Então, estou aqui para o que vocês precisarem. E espero poder contar com vocês também. Quando eu precisar, né? Que ela dá um grito. Gente, suporte energético. Cuidado, auxílio, né? Mas é isso, gente. Agradeço muito, viu? Então, Aline, gratidão a todos vocês. Eu desejo que todos nós tenhamos uma excelente semana. E que a gente se lembre disso que a Aline nos trouxe hoje, né? Tá ruim, nossa, mas tá ótimo. Tá tudo certinho. Do jeitinho que a gente precisa levar as coisas, né? Gratidão imensa. Amanhã já estará no ar, né? O nosso encontro. E a gente aguarda o próximo, porque o próximo vai ser dia 7. E a Aline que vai nos conduzir em uma meditação que a gente já aprovou hoje. E lembrando que nós vamos estar reunidos para que a paz possa reverberar no planeta todo. E é por isso que a gente vai estar reunido no dia 7. Então, gratidão, Aline, por você se colocar à disposição e que a gente possa estar juntos no próximo encontro. Gratidão imensa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Muito bom, Marli. Parabéns, Aline. Obrigada, Sigrid. Que nome lindo. Obrigada. Verinha. Obrigada, Aline. Um beijo, gente. Obrigada, Solange. Percília quietinha lá no canto. A Vera. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.